Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje o que eu vou fazer? Eu vou cortar o cabelo do meu irmão. Eu já cortei o cabelo outras vezes? Sim, mas vamos lá. Vamos ver agora como é que vai ser. Vou cortar baixo, tirar essa franja que eu acho ridícula. Olha isso, afemaria. Meu cabelo ali escasteado é culpa minha. Vamos começar pela franja então. Rapaziada do céu, tô com medo, hein? Você não é melhor. Hum? Você? Confia em você não. Tá bom então. Tanto café você tirou já. Meu filho, seu cabelo tá enorme. Ó, tu pegou o espelho, né? Não, Zé, aí depois pronto. Se eu não gostar, você vai ouvir, tá? Ui, depois cresce. Mas tá bravo por quê? Eu cheguei aqui a colar meus amigos a rir da minha cara. Taro tá careca. Cabelo cresce. É por isso que é divertido, que você pode fazer o que quiser sem medo, porque depois vai crescer. Tô ridículo, velho. É, rapaziada. Não, você... Sabe o que que tá parecendo? Bater volta isso, tá? Bater volta isso. Eu esqueci o nome daquele cara aqui. Máscara. Do Debbie Lloyd? Ai, eu esqueci o nome daquele cara. Ah, tá. Sei quem é. Sei quem é. Credo, nada a ver. Eu esqueci o nome dele. Bater volta isso, tá? Tá, mas... É porque arrepiou tudo, velho. Vou fazer um treino que você não vai gostar também, você vai ver. Se fosse contar, né? Ah, bom aspecto. Espera aí, deixa eu fazer um negócio de mim. Ah, não. Não dá nem pra dividir no meme de tão arrepiado que tá. Passar mais água? Hã? Passar mais água? Aqui não vou cortar, não, porque senão vai ficar um buraco na sua cabeça. Aqui atrás, depois eu faço gelete. Ah, passar gelete não, doido, hein? Claro que sim, doidão. Molha lá. É liso e encaixado. Molha lá. Não, com gelete você não sabe mexer com gelete não, é melhor não. Não, meu filho. Gelete pra profissional, gelete. Não, gelete é mais fácil do que sei que eu tô fazendo. Ah, é? Claro que é. É só pra aparar, só fazer o risquinho atrás que tá torto. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, você quer fronja? Eu tirei a fronja. Essa fronja é nojenta sua. Eu acho horrível. Meu Deus. Ah, não, velho. A testa é dois metros, a orelha é quatro metros. O que que eu vou virar? Então se você quer ter cabelo, você tem que deixar o cabelo aqui na lateral, ó. Você fez esse corte que eu esqueci o nome, aí é que ficou um vácuo, um buraco. É degradeço, hein? Fazendo cagada. Vai, tá, mãe? Ficou legal, né? Ah, ficou legal. Ficou? Pode ser cabeleireira. Cabeleireira. A franja dele tava vindo aqui, ó. Pega a gilete, ferrapa aqui agora. Não, não, mexe não. Não dá essa espinha aqui. Não, tá verde. Tá gravando, mãe. Sai daqui, mãe. Eu não posso ver um espinho nem estourar? Ó, aqui atrás como que tá. Aqui no seu lado eu vou ver no mercado. Ó, tá vendo? Tem um rabinho aqui e eu vou arrumar isso aqui também. Eu tava tirando um rabinho que tinha aqui. Esse rabinho, eu tenho um rabinho de rabinho, nossa. Ficou bom? Ah, sim. Eu sempre ficou feita, eu não menti, não. Chega mais perto da câmera, tô sem foco, parece. Ficou bom, rapaziada? Sai, Lilica. Ah, não, rapaziada, tô... Não, senta lá, não dá pra te ver assim, não. Ei, rapaziada, ficou chave? Deixa eu mostrar atrás que tinha um rabinho. Ó. Tô no estilo? Fica reto. Pelo menos eu tirei o rabinho, né? Acho que ficou melhor do que antes. É isso. Deixa eu mostrar como ele ficou aqui direitinho. Ai, dá o foco. Sai, Lili. Essa franjinha, o cabelo dele é meio enrolado. Liso e enrolado. Aí... Enfim, é assim que ficou. Olha aqui. E aí, gostou? Mas é isso. Gostou? Eu não vi, hein? Como é que eu vou? Eu vou lá, velho. Eu vou saber responder se eu não vi ainda. Então vai, vamos lá. Eu vou filmar. Vai lá no espelho. Não, no espelho do banheiro. Não. Meu Deus do céu, velho. Eita, Mane. É que velho parece um coco agora. Ó, não vou embora mais não, velho. Credo. Parece um coco. Uai, mas aí agora tá assim. Olha aqui. Não gostei. Melhor que essa franjinha nojenta sua. Olha aqui. Agora, Roma. Deixa quieto, né? Deixa quieto. Vai falar um trem aqui agora. Olha aqui. Essa parte aqui tá feia. Tem que passar creme. Um gel. Deixa eu ver. E aí, Thales. Gostou? Não. Não. Eu dei uma parada. Eu cortei a sobrancelha dele, gente. O meu olho tá pegando fogo agora. Tá aqui embaixo. O meu olho tá pegando fogo, meu olho. Então... Aí eu fui e dei uma cortadinha aqui. Que era muito grossa mesmo. Tava na pálpebra dele já. E aí agora... A gente vai aprontar. Vixi. Lá vem. Qual é a surpresa? Qual é a surpresa? Qual é a surpresa? Não. Não. É assim. É bem aqui assim, eu acho. Ai, não tá cortando nem nada. Vixi, mãe. Deixa eu tentar com a tesoura aqui. Não, é pior ainda. Só pra marcar. Eu queria te cortar. Olha aí. Cortou? Cortou? Cortou aqui mesmo. Cortou. Eu tenho certeza que você quer tentar? Uhum. A merda já era. Foda-se. Peraí. Nossa, eu te cortei. Vou te... Cartilete. Eu tô linda. Pode te dar. Dá medo, velho. Você é doida. Fica quieto. Já tá, já tá. Já fiz a... A marca do... Tá bom? Que sonho, sonho. Peraí, deixa eu molhar. Você sabe muito? Não, não. Eu só cortei um pouquinho na hora de passar. Não, se tivesse saindo muito, você tava sentindo, né? Você nem tá sentindo nada. Não. Sentiu agora? Quando eu jogar a medicina? Ei, tá sentindo. Agora deu. Passa muito tarde ela, hein? Claridade. Agora você vira com um monte de vez aqui, ó. Aí eu vou tirar... Eu vou tirar... Eu não sei fazer com o gilete, não. É isso. Aqui agora onde? Eu tô... Eita, foi. Você vai doer. Agora bem aqui assim, ó. Eu vou tirar com a pinça. É a minha vez lá no... Tá bom? Eu fiz um só. Deixa eu ver, olha pra mim. Nossa, eu vou tirar muito, velho. Eu vou passar água. Tá saindo sangue ainda. E aí? Vai lá ver no espelho. Nossa, tá lá, mãe. É, tá lá. É, tá lá. Ó, mãe. Só que nota pra nós tudo bem. Deixa eu tirar aqui. Olha só, eu cortei. Vai lá. É a minha vez de estradinha. Entradinha? Nossa, eu tracsei, ó. Fez de rato e cortou. De rato. Provou com os olhos. Olha aqui. Eu cortei, ó. Saiu um pouquinho de sangue. Lava o rosto. Essa aí é professora. Tá cheio de pelo no teu rosto. Lava ele. Aí, rapaziada. Ficou assim, ó. Igual o meu... Ficou... Ficou uma bosta. Ficou uma bosta mais, né? Primeira vez, né? Então vai, finalizou o vídeo aí pra gente. Olha isso, rapaziada. Se você gostou, deixa aquele likezão aí, ó. Compartilha. E é nóis. Fui. Fui.